Está tudo joia? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos ensinamentos, claro que de uma maneira um pouquinho diferente, sem contar com o calor humano da sala de aula, sem poder utilizar as nossas metodologias ativas, que permite uma interação cada vez maior e uma participação mais eficiente, mas em tempo de coronavírus, precisamos cuidar, cuidar de nós e cuidar de todos nós. Portanto, é preciso ficar em casa, quietinho, ter cuidado, ter toda a higiene possível e aproveitar o tempo para fazer um planejamento, criar uma estratégia de estudo para aproveitar bastante esse período que vamos ficar sem o contato pessoal. Mas logo, logo, isso tudo vai passar e nós estaremos aí para aquele grande abraço fraterno e apertado. E já para começar, vamos discutir e conversar com vocês algumas questões que já trabalhamos em sala de aula nesse período, a título de revisão, para ajudar a vocês a resolução daqueles exercícios que nós também estamos disponibilizados no nosso canal do Telegram e também pelos grupos de zap dos alunos. Enfim, a primeira coisa que nós discutimos com vocês foi o processo de expansão marítima e comercial. fenômeno que aconteceu a partir do século XV e também no século XVI e caracterizou o início da Idade Moderna. A Idade Moderna que nasce a partir da transição do feudalismo para o capitalismo. E o processo de expansão marítima, como a gente sempre coloca para vocês, ele precisava, para acontecer, que esse fenômeno surgisse na Europa. Não era possível você fazer a expansão do comércio a partir de um momento da sociedade, da economia, que não existisse comércio. Então a nossa história, ela começa lá por volta do século X, passagem para o século XI, quando vai acontecer o renascimento do comércio. E o renascimento do comércio, ele acontece exatamente no momento em que vai haver a reabertura do mar mediterrâneo por conta de um movimento religioso militar conhecido como cruzadas, convocadas pelo Papa Urbano II, que tinha como objetivo a libertação da terra prometida, a cidade de Jerusalém, que estaria naquele momento profanada, dominada e ocupada pelos povos infiéis. Na verdade, quando o Papa fez isso, ele tentou também resolver uma pequena situação de dificuldade que havia na Europa Ocidental, que era o aumento exagerado da população, a explosão demográfica por conta do fim das guerras, das melhorias de condições de produção agrícola, que estava gerando uma dificuldade por conta de que a terra era o grande elemento de poder e quem não tinha terra tinha dificuldade de sobreviver. Então, tirando alguma parte da população para o Oriente, isso ficaria melhor. Esse processo se deu através do mar mediterrâneo e esse mar mediterrâneo, como resultado das cruzadas, será reaberto e será reaberto à atividade comercial. Uma atividade comercial que volta a interligar a Europa ao Oriente pelo mar mediterrâneo, intermediado pelos elementos das cidades italianas e também dos elementos do povo árabe. E essa relação comercial vai provocar o reaparecimento dos primeiros aglomerados de pessoas, conhecido como feiras, que evoluem para os burcos, que se transformam nas primeiras cidades, as chamadas cidades italianas. Paralelo a isso, já se desenvolve também um comércio pelo litoral da Península Ibérica. Já se desenvolve um comércio que vai interligar o norte da Europa, na região dos Flandres. E nesse sentido, a partir do século XIV, já com uma consolidação maior, já com um desenho bem mais claro do que seria o fim desse modelo medieval, o aparecimento de uma economia mais mercantil, vai acontecer uma dificuldade muito grande do comércio com as Índias por conta do aumento das taxas que os italianos começam a cobrar para atravessar o Mediterrâneo e os moradores da Península Ibérica começam a entender que seria necessário, para não pagar tantas taxas, encontrar um novo caminho para as Índias. E esse novo caminho para as Índias é exatamente o que nós vamos chamar de grandes navegações ou de expansão marítima. É a partir desse momento que se descobre, através do contorno do litoral africano, uma nova possibilidade de se chegar ao Oriente e trazer para a Europa as chamadas especiarias. Sabemos também que todo esse processo tem início com o reino de Portugal. Portugal. Por quê? Porque Portugal criou, antes de todos os outros espaços europeus, as condições para a expansão marítima. E a primeira condição para isso foi ter um Estado centralizado. O Estado centralizado português nasce a partir da conquista que o reino de Leão tem sobre possessões que estavam sob o domínio dos moros da Península Ibérica. Nasce o condado portugalense, através de uma concessão de terras fornecida pelo rei Afonso VI a um nobre francês que tinha ajudado na vitória contra os moros. E a partir daí você tem a separação do condado portugalense feito por Afonso Henriques em 1139 e a criação do Estado de Portugal. Daí para frente foi o aumento gradativo da centralização e o início das conquistas portuguesas após a revolução de Aves que cria a segunda dinastia, uma dinastia altamente mercantil que, através de seus reis e do infante D. Henrique, vai iniciar o processo de expansão conquistando, em 1415, o primeiro entreposto comercial no norte da Europa, o arquipélago de Celta, e a partir daí todo um processo de contorno do chamado périplo africano que vai culminar com a chegada nas Índias em 1498 e dois anos depois com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, concluindo essa primeira etapa do processo de expansão. Bem depois dos espanhóis, dos portugueses, os espanhóis largam também no processo de conquista do mundo. Em 1492, sobre o comando do genovês Cristóvão Colombo, viaja, agora, diferentemente dos portugueses, em direção ao ocidente e, em pouco tempo, conquista um novo espaço que futuramente seria conhecido como América, mas que Colombo entendeu que seria as Índias, inclusive batizando os seus moradores de índios. Mas essa é uma história que nós vamos contar um pouquinho para frente. Se ligue aí, aproveite a explicação e utilize para a realização de suas atividades. Um forte abraço, um grande beijo. À distância, mas logo logo, um beijo, um abraço caloroso, bem pertinho de vocês, quando passar toda essa confusão. Valeu!